Olá, muito boa noite. Terça-feira, 26 de outubro. Acompanhe toda a programação pelo portal guará.com. Vamos aos destaques de hoje. Sexto dia de greve. Tribunal Regional do Trabalho apresenta a proposta da Prefeitura para Sindicato dos Trabalhadores e Sindicato dos Empresários. Reajuste no valor da gasolina e diesel mesmo antes do novo carregamento chegar aos postos. Procon vai fiscalizar. Fuga na CCJ de Imperatriz. Quatro homens cerram as grades e agora estão foragidos pela cidade. Ministro do Desenvolvimento Regional. Vem ao Maranhão para debater destino de resíduos sólidos. Maranhão ultrapassa a marca de estado com o maior número de restaurantes populares do país. Liberada a aplicação da dose de reforço contra coronavírus para profissionais da segurança. Contran apresenta novas datas para a renovação de carteiras de motoristas. E ainda, a movimentação no comércio e a nota de repúdio dos empresários contra a greve de ônibus. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Dias difíceis para o brasileiro, que aqui na capital São Luís, no Maranhão, vivemos momentos delicados com a greve dos rodoviários. E também estamos sentindo no bolso o aumento no valor dos combustíveis. Hoje foi a data estipulada para repasse do aumento da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Mas ontem mesmo, alguns postos de São Luís reajustaram o valor de R$ 6,19 para R$ 6,49, ou até mais. O que representa reajuste aí nesse cálculo de 30 centavos no litro do combustível. Atente que o anunciado feito pela Petrobras foi de R$ 0,21 por litro da gasolina. Não há nenhuma compreensão lógica para isso. Logicamente, há postos que reajustaram apenas com o reabastecimento de seus tanques. Mas o que se viu ontem e hoje foi o preço no valor mais caro com o produto recebido em valor muito mais barato. O reajuste anunciado pela Petrobras só deveria entrar em vigor hoje. Mas na noite de ontem já tinham postos alterando os valores. O aumento será no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Com a mudança, o preço médio da venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, uma alta de 7,4%. Já o diesel passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 o litro, uma alta de 9,15%. Hoje, nos postos, o litro da gasolina chega a R$ 6,54 e o diesel a R$ 5,44. Segundo este especialista, o aumento no valor do combustível é influenciado diretamente por conta da alta do dólar. Os combustíveis, de um modo geral, aumentaram mundialmente. Depois da pandemia, houve uma grande demanda desse combustível e o petróleo subiu, o barril de petróleo subiu. Então, esse foi um dos fatores. E o segundo fator é que nós compramos em dólares, mas temos que converter reais em dólares. E há uma supervalorização do dólar no Brasil. Então, juntando o preço do barril do petróleo e a supervalorização do dólar, realmente a aquisição fica cara. Então, esse tem sido o grande motivo do aumento do petróleo. Esse já é o segundo reajuste no preço do combustível, somente este mês. No último dia 9, a gasolina já havia subido 7,2%. Quem precisa abastecer diariamente já nem sabe mais o que fazer. Muito, muito. Você abastecia, encheu o tanque, hoje você não consegue, pelo menos eu não consigo encher o tanque. Realmente está um pouco difícil, né? Está muito difícil. Já estava difícil. Agora ficou muito mais. Os aumentos constantes de combustível e a gente não sabe nem o que fazer mais. Está trabalhando praticamente rachado com o combustível. Com tantos aumentos, o jeito é recalcular as rotas na hora de dirigir e economizar ainda mais. O brasileiro tem que dar seu jeitinho, tipo, dividir rotas com amigos de serviço, procurar percursos menores e fugir dos congestionamentos, porque hoje, obrigatoriamente, nós temos que usar o ar-condicionado. E esse é um grande consumidor. Então, você ficar num trânsito parado com o motor funcionando e o ar-condicionado, realmente mantém o consumo. A gente tem tentado de tudo, né? Bom, em nota, o PROCON do Maranhão alerta que o repasse antecipado dos reajustes nos preços dos combustíveis ao consumidor configura a prática abusiva e que está agindo para coibir esse tipo de abusividade e o órgão orienta os consumidores a denunciarem os estabelecimentos que repassam os reajustes antecipadamente. As denúncias podem ser feitas pelo site procon.ma.gov.br ou no aplicativo Viva PROCON. A nota fiscal do abastecimento pode ser anexada como prova. Vamos a algumas informações policiais. Depois de tempos sem registros de casos violentos, um detento do sistema prisional foi encontrado morto. O interno João Pedro Félix, de 20 anos, estava preso pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi encontrado morto no banheiro da cela. A causa da morte ainda está sendo investigada. Foram repassadas as imagens do circuito interno de videomonitoramento para a Polícia Civil. Situação complicada na segurança do presídio de Imperatriz. Quatro presos conseguiram fugir da unidade prisional de ressocialização do bairro Buriti. Eles foram identificados como Antônio Carlos Dias Bezerra, Jeconias Oliveira Macedo, Pedro Pereira da Silva Júnior e Stefano Rocha Santo, que agora são considerados foragidos da justiça. Há informações de que os presos conseguiram cerrar as celas para chegar até o portal lateral da unidade prisional. A Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, está investigando as circunstâncias desta fuga. Bom, vamos seguir para o intervalo e ainda nesta edição temos as informações sobre a situação da greve dos rodoviários, que chega aí ao seu sexto dia. E ainda a movimentação no cenário político com o Marcos Saldanha já já. Voltamos e uma discussão muito importante que aconteceu hoje na sede da FIEMA. O evento é uma proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Secretaria Nacional de Saneamento. Integra aí um ciclo de reuniões articuladas pelo Ministério em todos os estados. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que no Maranhão, 88,5% da população não tem coleta de esgoto. Na capital, São Luís, são 50,4% da população. O texto do novo marco legal do saneamento, sancionado em julho de 2020, prevê que 99% dos brasileiros devem ter acesso à água tratada e 90% à coleta e tratamento do esgoto domiciliar nos próximos 12 anos. A universalização do saneamento básico foi o tema de reunião realizada pelo Ministério do Desenvolvimento na sede da FIEMA. O evento integra uma série de reuniões para discutir o futuro do setor no Brasil. Nós aumentamos em apenas um ano, em 10 vezes, o valor dos investimentos para o tratamento de água e esgoto no país. Nós temos uma data que foi determinada pela lei, que é 2033. Então, nós estamos falando de 11 ou 12 anos aí na frente. Então, cada estado, cada município precisa estar organizado. Os municípios em consórcios municipais, os estados em blocos regionais. E saber quais são os instrumentos que nós dispomos para trazer a iniciativa privada para esse processo. De acordo com Rogério Marinho, o Ministério fará o apoio técnico para que os municípios e estados tenham instrumentos para fazer a gestão correta dos esgotos, água e resíduos sólidos. Nós temos no Brasil quase 3 mil lixões. Isso é um problema muito sério pela permeabilização do nosso lençol freado. E na questão do esgoto, quase 100 milhões de brasileiros não têm o tratamento adequado do esgoto doméstico. É a maior tragédia ambiental do país. Já começa a ser revertida pelo aumento do valor dos investimentos desse primeiro ano. Nós temos uma média de 6 bilhões de reais ano. No primeiro ano, isso já foi para 68 bilhões de reais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cada um real investido em saneamento representa uma economia de 4 reais em saúde. O presidente da FIEMA, Edilson Baldez, reforça a importância da discussão e cita a urgência do investimento em saneamento. É importante esse debate porque o marco veio trazer as diretrizes que devem ser tomadas para que possa se investir, que é o poder público, a iniciativa privada, com segurança em saneamento. O saneamento compreende desde tratamento de água, de esgoto, de distinto final do lixo, tudo que são coisas importantes para a saúde das pessoas. E o que nós sabemos é que o nosso Brasil está muito atrasado nisso, principalmente aqui na nossa região do Norte e Nordeste, e o Maranhão não fica de fora. Então nós precisamos, com urgência, investir em saneamento para que tenhamos saúde, para que tenhamos a melhor qualidade de vida das pessoas. Bom, recebendo agora aqui no estúdio o Marco Saldanha para os comentários da política. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Saldanha, ontem tivemos aí um encontro do PT com o PSB, já nessas tratativas, vislumbrando 2022. O que a gente pode tirar dessas famosas fotografias, dessas impressões? Pois é, Hugo. A primeira questão é que PT era esse que estava reunido ontem? Porque a gente sabe que o PT é um partido grande e que tem várias linhas partidárias, várias frentes, e que o PT, de fato, só decide o seu apoio, o seu alinhamento político quando ele faz a votação da tática eleitoral. Essa definição é feita muito mais para frente, provavelmente ano que vem mesmo, aí ela vai definir a sua tática eleitoral e quem vai, de fato, apoiá-la. Mas, indiscutivelmente, o que a gente viu foi uma parte do PT que tem uma força muito grande e que transita muito bem no campo das esquerdas. A gente viu ali o secretário, por exemplo, Francisco Gonçalves, de Direitos Humanos, a gente viu ali o antes-deputado estadual e que agora também está na Secretaria de Agricultura, Luiz Henrique Lula da Silva. Então, a gente viu uma parte do PT que está buscando esse diálogo, esse entendimento, não só com o PSB, mas com o PSOL, exatamente em torno do nome de Felipe Camarão. Vale lembrar que o Felipe Camarão chegou para o partido, para a filiação, para ser deputado federal, quer dizer, para ser candidato a deputado federal. Mas o PT se assanhou por conta das pesquisas aí que apontaram o Felipe Camarão como o nome possível para a majoritária. E agora o partido, ou pelo menos uma parte dele, tem feito os movimentos aí de aliança, inclusive com o PSB e também com o PSOL. Essa reunião com o PSOL deve acontecer em breve, muito logo, justamente para poder tentar articular. É como se o Felipe Camarão, com o PT, ele entrasse exatamente naquela ala de esquerda, mais a esquerda na esquerda, porque a gente tem o Everton Rocha, do PDT, que também se fala fiel depositário do apoio do PT. Ou seja, como o PT é um partido grande, ainda que a tática eleitoral defina ou Everton ou Felipe Camarão, ou se de fato o governador Flávio Dino definir que o Felipe Camarão venha a ser candidato, uma parte do PT parece que vai caminhar rachado, não vai caminhar com unidade. Isso não é novidade, Hugo. Já faz tempo que em várias campanhas que o PT, ele tem esse movimento. Ou seja, o partido ele vota, apoia um candidato, mas uma dissidência dele, uma parte dele, acaba fazendo um trabalho para outro nome. Isso pode vir a acontecer nas eleições de 2022 também. O que, por um lado, mostra como o processo democrático é amplo no PT, mas mostra como o PT ainda tem o problema da unidade, que não é só dele, é de toda a esquerda. Mas no próprio partido PT, isso acaba pesando muito. Porque se o partido fechasse uma aliança em torno de um nome, fizesse uma composição para o nome, a força que ele representa, que ele imprime, seria muito maior. Então é aguardar, de fato, como é que vai se dar aí essa questão do PT, de fato, enquanto partido, qual é o posicionamento estadual, qual o papel que a nacional vai ter nisso, e exatamente se uma vez decidido, se o PT parte independente dos grupos políticos, todos vão na mesma linha, ou se vai haver dissidência, como geralmente acontece. Bom, a gente ainda tem um pouquinho de tempo para falar do nacional. Surge aí uma terceira via. Na verdade, já tem essa especulação. Sérgio Moro aparece aí num cenário colocando o nome à prova aí para disputar a presidência. Pois é, Hugo, essa é uma dúvida que a gente tem muito grande. Se o Sérgio Moro, por exemplo, que vai se filiar ao Podemos, essa é a grande expectativa, será candidato a quê? Fala-se muito que ele poderia ser candidato à presidência da República, acho pouco provável, e a tendência é que ele saia candidato a senador pelo Estado de São Paulo. Aí sim ele teria uma eleição muito mais tranquila, e teria no meio político um amadurecimento muito maior do que partir para uma eleição presidencial. Ou seja, a pauta de segurança, a pauta de justiça, com o Sérgio Moro representando o Estado de São Paulo, pode ter uma força muito grande. E ainda pode ser muito bom para o candidato Dória, né? Que aí não tem um confronto direto com um candidato, que tira voto ali, que milita ali no mesmo campo que ele. Ou seja, o Dória ganha muito caso o Moro venha a ser candidato a senador e abre um vácuo muito grande se o Dória disputar as eleições. Outro partido que pode ter candidatura própria também é o PSD. A gente viu aí o senador Davi Alcolumbre fazendo uma manifestação, um movimento nesse sentido. E aqui no Maranhão isso pode ajudar muito, né? A campanha do ex-prefeito Edvaldo Holanda, que já atravessou o Estreito dos Mosquitos, já está tentando aí ganhar musculatura pelo interior. Então uma candidatura própria pode aí fazer um palanque nacional e ajudar nessa movimentação. Vamos aguardar. Tá bom. A gente fica analisando aqui. Obrigado, Saldânio. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço. Boa noite, bom trabalho. Bom, e vem feriadão para o servidor público? É isso mesmo. O governo do Estado do Maranhão alterou o calendário oficial de feriados, determinou ponto facultativo no dia 1º de novembro, na segunda-feira, em alusão ao Dia do Servidor Público, que é comemorado dia 28 de outubro. A nova data antecede o feriado nacional de finados, celebrado no dia 2 de novembro. Sendo assim, os trabalhadores seguem normalmente no dia 28. Por outro lado, nos dias 1º e 2 de novembro, não haverá expediente nas repartições públicas estaduais. E o Maranhão superou o número de restaurantes populares do Estado. Aqui, na verdade, superou o número do Estado de São Paulo. Agora somos o local onde tem a maior rede de equipamento de segurança alimentar de todo o país. São 60 unidades espalhadas nos municípios. Para além de oferecer comida com um preço acessível à população, em cada equipamento está em pauta a segurança alimentar. A rede de restaurantes populares do Maranhão é a maior de todo o Brasil. De 2015 a agosto de 2021, já foram mais de 30 milhões de refeições servidas em restaurantes como esse, em todo o Estado. São 60 unidades, sendo 29 restaurantes em municípios com baixo IDH. O que vem melhorando a qualidade de vida nos municípios de maior vulnerabilidade. Estamos com a perspectiva de chegar ao número de 72 restaurantes até fevereiro de 2022. E isso é extremamente importante. Primeiro, porque nós estamos implementando de uma forma condigna e muito eficiente toda uma política de segurança alimentar melhor do que qualquer outro Estado da Federação que não chega nem perto da quantidade de restaurantes e da qualidade dos restaurantes que nós temos no Estado do Maranhão. E segundo, isso toma uma afeição ainda de maior importância diante dessa situação pandêmica que nós temos enfrentado desde 2020. As refeições são balanceadas e orientadas por nutricionistas. Na pandemia, os restaurantes populares não pararam suas atividades. Todo um planejamento que leva em conta a parceria com as prefeituras municipais, que isso é muito importante, leva em conta a quantidade, o diagnóstico da vulnerabilidade daquele município, daquela região. E exatamente por conta disso foi que se deu uma prioridade maior para aqueles municípios onde nós tínhamos o menor IDH. Então, tudo isso, tudo isso na hora em que nós vamos mensurar e planejar a instalação de um restaurante popular, nós levamos em conta. Hora de seguir para o intervalo. Na volta, as atualizações sobre a greve dos rodoviários. Um instante só. Para amanhã, a tábua de marés marca, na madrugada, às 4h36 da manhã, a baixa mar de 1,5 metro. Às 10h45, pré-mar de 4,6 metros. Às 4h56, nova baixa mar de 1,7 metros. E às 10h58, a última pré-mar de 4,6 metros. Voltamos e agora dando destaque à vacinação contra o coronavírus. Mesmo com greve dos rodoviários, pontos estão disponíveis na capital. Agora, a Prefeitura convoca para dose de reforço os profissionais que atuam na segurança pública. Até agora, segundo o vacinômetro, já registrou aí 1 milhão e 500 mil doses aplicadas. O que representa uma taxa de vacinação de 90%. Eduardo Gomes tem as informações. A Prefeitura de São Luís inicia hoje a dose de reforço para os profissionais da segurança pública e das Forças Armadas. Só que a procura segue bem abaixo do esperado. Isso acontece devido à greve dos rodoviários, que já chegou ao sexto dia consecutivo. Sobre o assunto, eu conversei agora há pouco com a Charlene Luso, que coordena a imunização na CEMUIS. A Prefeitura de São Luís lançou o calendário para a dose de reforço dos profissionais de Força de Segurança e Salvamento. Então, todos aqueles que já têm um período de cinco meses a partir da segunda dose, eles já podem buscar qualquer ponto de vacinação, são seis pontos de vacinação, para receber a dose de reforço deles. Infelizmente, essa situação de greve está impactando muito, negativamente, nos nossos calendários de atendimento, nossos pontos, infelizmente, não estão conseguindo fazer esse atendimento, as pessoas não estão conseguindo chegar até os pontos de vacinação. Então, mas podemos deixar aqui claro que, mesmo que vocês não consigam ir fazer a vacina dentro do prazo que está agendado, tem os dias seguintes que as pessoas podem estar, sim, buscando a vacinação para poder fazer a sua dose de segunda dose, a sua terceira, ou até mesmo iniciar o seu esquema de primeira dose. Lembrando que a Prefeitura de São Luís conta, atualmente, com seis postos de vacinação para reforçar, para trabalhar com a campanha de vacinação contra o coronavírus. Estamos com seis pontos de vacinação, três pontos foram desativados devido ao retorno das aulas presenciais, foram os dois pontos da UEMA e agora o ponto da UNDB. Restando seis pontos de vacinação, as pessoas que não conseguiram se vacinar dentro desse período devido à greve, elas podem, normalmente, buscar os próximos dias para vacinar. O calendário para a primeira, segunda e terceira dose, ele fica aberto, está de livre demanda, eles só precisam ter atenção em qual ponto de vacinação está ofertando aquela vacina que eles necessitam. Tem aí o filômetro que podem estar acessando e ter essas informações em relação à quantidade de pessoas que estão sendo atendidas e também a vacina que está disponível. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, definiu novos prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. As CNHs, com data de vencimento em março, abril e maio de 2020, por exemplo, devem ser renovados até dezembro de 2021. A medida diz respeito também à permissão para dirigir, autorização para conduzir ciclomotores e, em relação ao processo de primeira habilitação, continua com prazo de validade indeterminado até a nova decisão do CONTRAN. Segundo o DETRAN, a renovação da CNH segue um cronograma com prazos a partir da validade dos documentos e o atendimento continua sendo por agendamento no site do órgão, detran.ma.gov.br. Vamos falar agora do reflexo da greve dos rodoviários no principal centro comercial de São Luís. Empresários e funcionários têm se esforçado para manter as lojas abertas à espera do consumidor. Olhando assim, nem parece, mas a greve dos rodoviários vem afetando muitos lojistas e todo o comércio maranhense. É que a procura diminuiu muito desde que os ônibus pararam de circular nas ruas e avenidas de São Luís. Sem alternativas, os empresários decidiram abrir as lojas, mas a maioria é obrigado a fechar as portas mais cedo, já que os funcionários, em muitos casos, precisam recorrer ao transporte alternativo. Hoje, entidades comerciais divulgaram nota pública, onde afirmam que a greve dos rodoviários impõe uma queda no faturamento das empresas e riscos à retomada dos empregos às vésperas do período natalino. As entidades empresariais também solicitaram à Prefeitura de São Luís, rodoviários e empresários do setor que cheguem a um acordo para garantir o direito constitucional de ir e vir da população. Seguimos agora atualizando este sexto dia de paralisação dos rodoviários. Além do sistema de transporte público de São Luís, as linhas do sistema semi-urbano estão paradas. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, informa que permanece em diálogo com as categorias, a fim de que o problema seja logo solucionado, acompanhando as negociações e por se tratar de uma greve de mão de obra, o sistema semi-urbano de transporte também acaba sendo afetado. Sobre as negociações, hoje apenas o Tribunal Regional do Trabalho se reuniu com os empresários e trabalhadores de forma isolada. Em nota, a Justiça do Trabalho informou que o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª região, o desembargador José Evandro de Souza do Tribunal, fez audiências isoladas com o representante do Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato das Empresas de Transporte e o Município de São Luís. O presidente comunicou a todos os envolvidos o resultado das conversas e aguarda que os sindicatos patronal e dos empregados acolham a proposta que lhes apresentou como resultado da conversa realizada com o município. Bem, até o fechamento não tivemos ainda notícias dessa resposta das categorias. Essas foram as informações de hoje. A você, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h45, no Jornal do Aguará. Tchau. 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 Tchau, tchau.